Deus abençoe você meu irmão, minha irmã, vamos hoje estar falando aqui na escola bíblica dominical sobre o reino de Deus e a igreja, é a lição 5, lição 5 da nossa revista Compromisso, para que nós possamos entender o reino de Deus, nós temos que entender o princípio da criação de Deus, o reino de Deus é o governo de Deus sobre toda a criação dele, sobre tudo aquilo que ele criou, sobre tudo aquilo que ele fez, Deus criou o mundo espiritual, o mundo espiritual que é feito por espíritos, com corpos espirituais, e Deus criou o mundo físico, e para habitar nesse mundo físico ele fez o homem e a mulher, da onde vem toda a humanidade, então o reino de Deus no princípio foi feito pela sua criação justa, por aquilo que ele fez de maneira correta, não havia erro, não havia pecado, não havia mal, Deus criou todas as coisas como ele era, e do fôlego dele ele criou todas as coisas, eu queria ler para você, é um versículo, Salmo 33, verso 6 e verso 9, se você puder, você pode abrir, se não puder, leia depois, o Salmo 33, verso 6 e 9 diz assim, Quer dizer, Deus fez todas as coisas da essência dele mesmo, como Deus é justo, todas as coisas feitas por ele foram justas, Ele soprou sobre os anjos e os fez, e ele soprou o fôlego da vida no homem e o fez, a Bíblia diz que ele fez o homem do pó da terra, se você for hoje analisar os elementos químicos da terra, são todos os elementos químicos que formam o homem, então ele fez um corpo e soprou o espírito dele dentro desse corpo, e o homem se fez alma vivente, muito bem, quando Deus criou todas as coisas justas, e o reino de Deus englobava todos os anjos, a Bíblia nos fala que os anjos foram feitos primeiramente, eles foram feitos primeiro e depois os homens, lá em Jó, capítulo 38, verso 7, a Bíblia diz que todas as estrelas estavam cantando juntas, quando ele diz estrelas e depois ele fala os filhos de Deus, eu vou ler o versículo para você, eu vou ler Jó 38, 6 e 7, diz assim, Esse relato está dizendo quando Deus colocou as bases da terra, se você for um pouquinho antes, verso 5, verso 4, ele está narrando a criação do mundo, da terra, Deus quando colocou as bases da terra, do universo, as estrelas de Deus, ou seja, os anjos, os filhos de Deus, filhos de Deus porque eles foram criados por Deus, cantavam juntos, te regozijando que Deus estava criando a humanidade, estava criando o universo, então os anjos foram criados primeiro, depois Deus criou Adão e criou Eva, e interessante que todos os anjos e tanto anjos como Adão e Eva eram do reino de Deus, eram justos, eles tinham a mesma natureza de Deus, a mesma essência de Deus, o mesmo senso moral que Deus, mas a Bíblia conta que Deus advertiu o homem e a mulher que se eles desobedecessem, eles morreriam no dia em que eles desobedecessem, e se você analisar um pouco antes, a Bíblia tem alguns textos proféticos, em Isaías, Ezequiel, que nos contam a história de Lúcifer, que era um anjo de luz e que se rebelou contra Deus, ele desobedeceu, ele pecou, ele errou, porque saiu da essência de Deus, saiu da justiça de Deus, e quando ele erra, ele passa a ter natureza de pecado, natureza de injustiça, e ele passa a inaugurar um novo reino, o reino das trevas. Satanás, a Bíblia nos conta que ele leva um terço dos anjos, dois terços ficam nos céus, e um terço passa a pertencer ao reino das trevas. E quando Satanás tenta Adão para que ele pecasse, para que ele também saísse do reino de Deus, ele já estava no reino das trevas, e ele tenta Adão, e quando Adão peca, o que acontece? Aquilo que Deus tinha falado que iria acontecer. No mesmo momento que ele peca, Adão perde a sua natureza de Deus, a sua natureza de justiça, e passa a ter a natureza de pecado como Deus tenha previsto. Ué, mas Deus, Adão não morreu, não morreu fisicamente na hora. Ele morre novecentos e poucos anos depois, mas no mesmo instante que ele peca, ele perde a sua natureza de justiça, e passa a ter a sua natureza de pecado, e passa a pertencer ao reino das trevas, porque ele morre espiritualmente. Assim como Satanás morre espiritualmente quando ele peca, e ele passa a pertencer ao reino das trevas, Adão também morre espiritualmente quando ele peca, ele e Eva, e passam a pertencer ao reino das trevas. A Bíblia fala para nós, lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, que nós, homens, somos constituídos de espírito, alma e corpo. O que morreu no dia que Adão pecou? Morreu o seu espírito. Olha, em Satanás que é um espírito, o que morreu? Morreu o seu espírito. Mas alguém pode dizer, mas ele não continuou sendo um espírito, continuou. Mas a morte espiritual é a desconexão da justiça de Deus. É separação, morte é separação. Morrer significa estar separado. Morte física é estar separado do corpo físico. Morte espiritual é estar separado de Deus. Quando Satanás peca, ele fica separado de Deus. Quando o homem peca, ele fica separado de Deus. Quando Deus procura Adão e ele começa a chamá-lo, ele se esconde, porque ele ouve a voz de Deus e tem medo. Ele vê que está nu e a Bíblia diz que ele sente vergonha. Ora, vergonha e medo não são características de um justo. Não são características daquele que é justo como Deus é justo. Não são características pertencentes a quem está no reino dos céus. O que aconteceu com Adão? Ele morreu, como Deus tinha dito. Morreu espiritualmente. Ele foi separado de Deus. Ele entrou para o reino das trevas. Então, veja só. O reino de Deus, que quando Deus cria todas as coisas que todos os anjos pertenciam ao reino de Deus e Adão e Eva foram criados justos e também pertenciam ao reino de Deus, agora passa a estar com dois terços dos anjos, porque um terço deles sai do reino de Deus e passa a pertencer ao reino das trevas. E Satanás e todos os seus anjos agora pertencem ao reino de injustiça, ao reino das trevas, com natureza de pecado. Mas Adão e Eva também passam agora a pertencer ao reino das trevas. Só que com eles, toda a humanidade. Porque quando Adão peca, ele passa a ter um espírito morto, ele passa a ter natureza de pecado e toda a sua prole, todos os seus filhos, toda a sua descendência nascem como ele é. Adão só poderia reproduzir aquilo que ele era. E como ele era pecador, ele reproduz pecadores, pessoas que estavam mortas para Deus. E nasce toda a humanidade do lado errado. A humanidade passa a pertencer ao reino das trevas e todos nós, como nascemos da nossa mãe, nascemos do lado errado. E a Bíblia nos ensina que toda a humanidade, a partir do pecado de Adão, passa agora a pertencer ao reino de Satanás, ao reino das trevas, e juntamente com um terço dos anjos, todos os homens passam a pertencer ao reino das trevas. E o reino de Deus agora só fica com dois terços dos anjos, mas nenhum homem. Mas Deus não tinha desistido do seu plano. Deus jamais desiste daquilo que ele tinha se proposto a fazer. Ele tinha proposto a fazer o homem justo e ele tem um plano em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. No Velho Testamento, você não vai ver nenhum homem entrar no reino de Deus. Por quê? Porque todos tinham natureza de pecado. E quem tem natureza de pecado não entra no reino de Deus. Então, todas as pessoas que morriam e que criam em Deus, as pessoas do povo de Israel, as pessoas que acreditaram na promessa do Senhor, que pela lei andavam sendo justos, se relacionavam com Deus de maneira justa, e justo, ninguém era, mas justo é aquele que servia a Deus no Velho Testamento. Deus chamava de justos os seus servos, aqueles que criam nele, aqueles que ouviam a sua palavra, aqueles que obedeciam a sua palavra, e essas pessoas não iam para o céu, porque não eram justos em termos de natureza de justiça, eles tinham natureza de pecado, e eles iam para um lugar onde Jesus, quando conta a parábola do rico e Lázaro, chama de seio de Abraão. Ou seja, o lugar que a Bíblia chama de Sheol, no hebraico, e Hades no grego, que quer dizer habitação dos mortos, era um lugar que tinha uma divisão. De um lado, todas as pessoas que não criam em Deus e que viviam de maneira ímpia e não queriam acreditar na proposta de Deus, ou no povo de Israel, ou em Jesus, quando ele passou a vir neste mundo e inaugurar o reino de Deus, porque essas pessoas habitavam num lugar que a gente chama inferno. do outro lado do Sheol estavam aquelas pessoas que estavam esperando a promessa do Cristo, mas que creram em Deus através do povo de Israel, que eram o seio de Abraão. Todas as pessoas que morreram crendo nas promessas de Deus, crendo na lei, crendo nos profetas, crendo nos sinais que Deus deu no Velho Testamento, eles iam para esse lugar. Eles iam para esse lugar chamado de seio de Abraão. Mas ninguém ia para o céu porque eles tinham natureza de pecado. E aí, na plenitude dos tempos, Deus envia Jesus. Jesus é o primeiro ser humano que nasce justo como Adão nasceu justo, foi feito justo. Ele nasce de mulher, mas nasce justo, sem pecar. A Bíblia diz que ele é filho da mulher, não é filho do homem, porque Deus não permitiu que José tivesse relações sexuais com Maria. Deus fez com que a sua palavra encarnasse, se tornasse carne no ventre de Maria e se cumpriu a profecia que dizia que a Virgem teria filho e este filho chamaria Emmanuel, ou seja, Deus conosco. Através de Jesus, Deus reconcilia aqueles que tinham natureza de pecado, porque, pela fé no Cristo, ele inaugura agora o reino de Deus para os homens. e eu quero mostrar para você, Marcos 1,15, se você puder abrir, posso abrir na sua Bíblia, diz assim, o próprio Jesus diz assim, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quer dizer, aquilo que não tinha como ser aberto aos homens, ou seja, o reino de Deus que estava fechado aos homens por causa da natureza de pecado, quando se crê em Jesus, o homem é transformado e ganha uma natureza de justiça. Como? Pela fé no Cristo. Pela fé no Cristo, você é ressuscitado quando crê em Jesus, ressuscitado em espírito. Assim como Adão morreu em espírito e se separou de Deus, quando você crê em Jesus, você é vivificado em espírito. você passa a ter natureza de justiça pela fé em Jesus Cristo e dessa maneira você ganha uma natureza de justiça e passa a habitar o reino de Deus. Por isso que Jesus estava pregando arrependei-vos, ou seja, deixa de crer em você mesmo, deixa de viver a sua vida sem Deus e passa a crer em mim como teu Senhor e você vai entrar no reino de Deus pela fé. No reino de Deus não se entra por obras. No reino de Deus não se entra por obras de justiça, mas entra pela fé no Cristo, naquele que nasceu justo e que permaneceu justo. Porque Adão foi feito justo, mas não permaneceu justo porque ele passou a morrer espiritualmente quando ele desobedeceu a Deus. Mas Jesus, ao contrário, ele permaneceu justo até o fim e por isso ele pôde fazer expiação, ele pôde fazer um sacrifício substitutivo por mim e por você e pagar a nossa conta. E quando ele paga a nossa conta, a Bíblia diz que no terceiro dia Deus ressuscita ele dentre os mortos e ele é assentado à direita de Deus. Efésios capítulo 1 vai contar essa história e ele passa a estar no lugar de maior autoridade do universo. Ele se assenta à direita de Deus. Direita de Deus é uma maneira de dizer que é o lugar de confiança, é o lugar de poder, é o lugar aonde está aquele que vai reinar em nome de Deus. Jesus passa a ser o príncipe da paz, o príncipe do reino de Deus, ele passa a reinar em nome de Deus no reino, no lugar mais alto, no lugar mais sublime, no lugar, é de maior autoridade de toda a existência, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. E todo aquele que crê em Jesus passa também a entrar no reino de Deus porque ele passa a ter uma natureza de justiça. Porque a natureza de pecado dele, a Bíblia diz que ela é morta com Jesus quando Jesus morre na cruz, aquele que crê em Jesus perde a sua natureza de pecado porque a natureza é crucificada, morta e sepultada com Jesus. E quando ele ressuscita dentro dos mortos, aquele que crê nele ressuscita junto com Cristo, é vivificado com a vida do Cristo e entra para o trono juntamente com Cristo. E aí que é a relevância agora da igreja, porque a Bíblia diz que a igreja passa juntamente com Jesus a governar no reino de Deus. Mas como assim governar no reino de Deus? A igreja passa a ser o corpo de Cristo. Assim como Jesus está no trono e a Bíblia diz que todo cristão também espiritualmente está no trono, em espírito está no trono, porque assim como Jesus foi ressuscitado, vivificado e assentado em glória, o cristão também. Então ele está junto com Cristo porque ele faz parte do corpo de Cristo. Só que o corpo de Cristo físico que é a igreja está na terra. Por quê? Porque Jesus está reinando. Mas ele reina através de quem? Da igreja. E eu queria que você visse lá em Efésios capítulo capítulo 1 verso 20 a 23 22 e 23 especificamente diz que Jesus passa a ser cabeça sobre todas as coisas. para ser cabeça sobre todas as coisas. Deus dá Jesus à igreja como como cabeça da igreja. Ou seja, para que ele tenha proeminência, para que ele tenha poder sobre todas as coisas do mundo, Jesus passa a ser o cabeça da igreja e a igreja o corpo dele. Isso quer dizer que Jesus não governa sem a igreja. Jesus não faz nada no mundo sem a igreja dele. A igreja dele passa a reinar com ele. E eu quero que você leia lá em Romanos capítulo 5 verso 17 que diz assim Pela ofensa de um só a morte veio a reinar por ele. Ele está dizendo o seguinte pela ofensa de Adão a morte veio a reinar por meio de Adão. Pelo pecado de Adão a morte ganhou protagonismo no mundo porque todo aquele que era descendente de Adão morreria morreria e já nasceria no mundo morto espiritual. Então a morte passa a reinar em toda a humanidade. Mas a Bíblia diz assim Pela ofensa de um a morte veio a reinar por meio dele de Adão. Mas muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só Jesus Cristo. Está dizendo que a igreja por meio de Jesus ela veio para reinar porque a igreja recebeu abundância de graça abundância do favor de Deus abundância da capacidade de Deus abundância do poder de Deus e ela veio a reinar por abundância de graça e pelo dom da justiça Deus dá o dom da justiça quando você crê no Cristo e quando você crê no Cristo teu espírito é ressuscitado e você passa a ter natureza de justiça então hoje quem pertence ao reino de Deus Jesus Cristo lá em em Lucas capítulo 17 verso 20 e 21 diz que o reino de Deus não se manifesta com aparência exterior nós aqui enquanto estivermos aqui no mundo não veremos o reino de Deus com aparência exterior com aparência física porque o reino de Deus é um reino espiritual mas Jesus fala que o reino de Deus está dentro de nós está dentro do cristão está dentro daquele que optou por Jesus dentro daquele que creu em Jesus o reino de Deus passa a estar no coração do cristão e o cristão passa a fazer parte do reino de Deus porque agora ele ganha natureza de justiça e Deus dá continuidade ao seu plano de fazer o homem justo agora o cristão é justo não porque mereça não porque tenha algo de especial mas ele é justo porque ele creu naquele que é justo que é o Cristo e a Bíblia diz que quando você crê em Jesus você passa a ter a justiça de Deus como diz lá em Romanos capítulo 3 verso 20 21 22 né ela fala mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus que é atestada pela lei pelos profetas isto é a justiça de Deus para todos aqueles que creem em Jesus Cristo pela fé a justiça de Deus é manifestada então você tem a justiça de Deus quando você crê em Jesus mas o verso 24 diz que você é justificado pela fé e você passa a ser justo porque Deus declara que você é justo você ainda peca você não é mais um pecador porque o pecador é escravo do pecado porque o pecador está no reino das trevas porque o pecador é filho de Satanás você não é mais um pecador mas ainda pode pecar mas você agora Deus te chama de justo Deus fala agora que você tem a natureza de justiça que você tem a natureza de Jesus que você tem a natureza divina porque ele quis dar essa natureza para você por meio da fé você ganha a justiça de Deus e lá no Deus também ele faz com que você tenha a justiça de Deus em 2 Coríntios capítulo 5 verso 21 a Bíblia diz aquele que não cometeu pecado não conheceu pecado Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus ele está dizendo que Jesus se fez pecado ele levou o nosso pecado para que eu pudesse receber a sua justiça e a Bíblia diz que eu passo a ser a justiça de Deus em Cristo quer dizer todo cristão pela fé passa a ser a justiça de Deus em Jesus e a Bíblia diz mais lá em 1 Coríntios capítulo 1 verso 30 diz que Jesus Cristo é a nossa justiça Jesus Cristo o justo é a justiça do cristão e o cristão hoje é justo e santo a Bíblia diz que o cristão nasceu em verdadeira justiça e santidade Efésios 4 24 você agora pertence ao reino de Deus a igreja agora está reinando com Cristo está reinando com Jesus e Jesus quer que você entenda isso que você não é um coitadinho passando por necessidade você não é um coitadinho esperando a morte para poder ir para o céu você é a igreja do Deus vivo a igreja gloriosa a igreja que Deus fala que vai arrombar as portas do inferno a Bíblia diz que o inferno não vai prevalecer as portas do inferno não vão resistir contra a igreja mas a igreja vai conseguir destruir arrombar as portas do inferno a igreja vai entrar no inferno e vai despovoar o inferno a igreja vai pregar o evangelho e as pessoas vão crer e vão sair do reino das trevas e entrar no reino de Deus pela misericórdia do nosso Deus pela justiça dele pela graça dele pelo amor dele nós vamos entrar no reino de Deus todo cristão pertence ao reino de Deus e toda pessoa que crê no Cristo sai do reino das trevas e entra no reino de Deus a igreja agora é o corpo do Cristo e ela está reinando com Cristo e Jesus não vai fazer nada sem a igreja aqui na terra por isso a igreja tem que despertar por isso a igreja tem que acordar por isso a igreja tem que pregar a palavra tem que curar os enfermos pela fé tem que expulsar o demônio libertar os cativos a igreja é o corpo de Jesus e a autoridade que Jesus tem é a autoridade da igreja Jesus disse assim eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sob todo o poder do inimigo e nada vos fará dano algum a bíblia também diz lá em Marcos capítulo 16 que em nome de Jesus você expulsará demônios falará novas línguas pegará em serpentes e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum e você vai pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão curados a igreja é junto com Jesus que está governando no reino de Deus Jesus é a cabeça a igreja o corpo e Jesus está governando por meio da igreja por meio de mim e de você por isso é preciso que nós tenhamos coragem é preciso que nós possamos entender que por meio da pregação da igreja é que Jesus voltará a bíblia diz que Jesus só vai voltar quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo a igreja precisa pregar a igreja precisa avançar porque a igreja vai determinar a volta de Jesus quando o evangelho for pregado a todo o mundo Deus cumprirá a sua palavra e enviará o seu filho e a igreja será coroada você vai receber a coroa da justiça você vai receber a coroa da vida e você vai estar para sempre com o Senhor não haverá mais pecado não haverá mais lágrima não haverá mais choro não haverá mais depressão não haverá mais diabo a bíblia diz que a morte vai ser lançada no lago de fogo a bíblia diz que o inferno vai ser lançado no lago de fogo a bíblia diz que o reino das trevas não haverá mais só haverá o reino de Deus e você vai ter uma vida e vai servir ao Senhor para sempre ainda vai ter trabalho sim as pessoas pensam que só vão descansar haverá tempo para isso mas haverá trabalho porque a bíblia diz que os seus servos o servirão nós estaremos servindo ao Senhor e ele nos revelará as novas coisas que nós iremos fazer Deus abençoe você é um prazer estar contigo falando do reino de Deus e a igreja que você esteja acordando despertando para esse fato que Jesus reina por meio por meio da igreja por meio da igreja as pessoas saem do reino das trevas e entram para o reino de Deus para o reino da luz Deus abençoe você e aí o reino de Deus